Ai, minha princesa, que eu vou, que eu vou... Espero que sim. Hoje o vídeo, calma, calma, que eu preciso fazer isso nesse vídeo, pera um minuto. Hum, te venha, caga, bebe, babá. Hum, venha, lê. Agora sim eu acerto. Hum, te venha, caga, bebe, babá. Tem demência? Olha que segura a minha, eu tô tão feliz. Simplesmente, chegou pra mim, não sei, uma marca que eu ainda não conheço, mas preciso conhecer. Chegou vários produtinhos dessa marca, inspirado no rei lá. Inspiração a essa caixinha que chegou com batons, o que que é isso? Eu não sei. Vamos abrir, vamos descobrir, eu vou botar aqui e a gente abre juntas. Com essa caixinha que chegou, eu vou fazer uma make inspirada nesse Instagram. Me mandaram essa foto aqui e falaram, Mário, por favor, essa foto de uma amiga minha, falou, Mário, tenta, por favor, eu quero muito ver, porque você é muito leão. Eu falei, amiga, eu vou tentar, porque é o seguinte, make artística é um pouquinho muito diferente de make, tipo, assim, do dia a dia ou make pra festa. Às vezes a pessoa é uma mega maquiadora profissional pra você maquiar pra festa, aquela make, tipo, pá, pra deixar você, tipo, rebocada, maravilhosa. Transformação linda, adoro. Mas só que a pessoa não é tão boa numa make, digamos, artística, pra você se transformar em algo. É verdade. E às vezes a pessoa é excelente em make artística, porém não é tão boa numa make, assim, delineada, essas coisas. Então, tipo, assim, não tem muito a ver. E às vezes a pessoa é boa nos dois. Geralmente quando a pessoa é muito boa em make artística, ela é boa nos dois. E geralmente quando a pessoa é boa, tipo, assim, em make, cara de linda, uh, às vezes você não é tão boa em make artística. Porém, eu adoro um desafio. E eu amei essa foto, eu achei, tipo, assim, incrível. Inclusive, vou deixar o Instagram. É esse Instagram aqui, que é a referência dessa foto. Vai lá, curte. Eu já vi várias pessoas fazendo. Meu Instagram direto aparece no feed. E hoje sou um jovem. Vou virar o leãozinho, amiga. Ai, meu Deus. Todo mundo cantava aquela música. Eu gosto muito de você, leãozinho. Agora vai fazer total sentido pra mim. E é isso. Vamos embora. Só que metade do rosto eu vou maquiar, tipo, normal. Então, metade vai ser com as makes. Lion King, essa daqui que eu ganhei. E a outra metade, make artística, que eu vou tentar fazer. Gente, eu não vou garantir nada. Por quê? Vou tentar. A gente tenta. Não quer dizer que consegue. Mas eu vou tentar, tipo, de coração. E um lado vai ser make normal, tipo, as makes que eu tiver aqui artística, que eu achar. E é isso. Vamos embora arrasar na Make Life Kindle. Então, vamos lá. Vamos vocês verem? Agora vamos abrir a nossa caixinha. Eu vou mostrar os produtinhos pra vocês verem. Porque eu nem abri. Eu falei, não, vou... Nossa, obrigada, passarinho maravilhoso. Lembrando que estamos na selva. Vamos amostar. Então, eu nem abri a caixa, nem nada. Porque eu queria abrir com você, amiga. Pra você ver como a intimidade aqui é maravilhosa. Agora vou abrir e vou quebrar minha mão. Esse daqui é... Seeker of Life. Hum, gostei. Uma coisa meia areia. Meu Deus. Amei, ó. Esse é o iluminador. Essa é a paleta. Esse daqui chama Eyeshadow Palette. Olha. Que lindo, meu Deus. Olha que maravilhoso isso daqui, amiga. Olha essas cores. Nesse dourado. É um dourado diferente de meia areia. Ai, que fofo. Essa é a Nala. Olha. Esse daqui é o contorno que, inclusive... Esse contorno aqui, que é um deles. Mas é muito lindo. Ó. Agora vamos ver. Esse daqui não sei o que é. Vamos descobrir agora. Poundstint. Podia ter eyeliner, né? Ah, muito linda a embalagem. É tipo, bem coordenada. Bem bonito. Agora, eu vou abrir esse daqui, que também parece ser um batom. Nossa. Olha esse batom. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Batom vermelho. Que lindo. Olha. Amei também. Olha que linda. Esse nude. Nossa, eu amei. Amei as embalagens. Agora, vamos começar a amei. Pá, voltei. Tipo, eu tô muito perdida, porque eu tô querendo deixar com sarda. De um lado. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei de lembrar que eu não sei cobrir a sobrancelha. Toda vez que eu cubro, eu fico esquisito. Mas, eu vou tentar pegar esse produtinho que eu comprei, tipo assim. Ah, quatro lentes. Nem sei se eu tô podendo usar esse trem, não. Mas, eu tô usando. Aí, eu vou pegar uma esponjinha e vou começar a, tipo, tentar esconder essa minha sobrancelha aqui. Que eu não sei se eu vou conseguir. Vou pegar aqui um pouquinho mais no cantinho. Tô com medo de ficar onde pra me dar o olho. Passar mais aqui. Tá. Vou deixar dar uma secadinha aqui e vou começar a fazer esse olho. Claro que um lado vai demorar mais que o outro. Vou pegar a palitinha do Lion e vou começar com o cantinho externo. Vou deixar um pouquinho mais esfumado, assim, pra fora. Vou pegar esse marronzinho. Vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Vou dar uma esfumada aqui também. Fiz esfumado rápido, sabe? De fazer. Cantinho externo. Vou pegar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, abri. Agora, eu vou pegar o dourado aqui, ó. Esse dourado, assim, mais terroso. Mais terra. Não vou deixar tão dourado aqui. Porque eu quero pegar mais claro. Esse daqui vai. Mas todos os tons são meio mais escuros. Eu não queria ficar tão escuro aqui. Deixa eu pegar aqui, assim, dourado. Deixa mais no centro. Vou pegar só um pouquinho. Dois telas. Só um pouquinho. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Um minicinho. Porque eu quero que aqui fique mais iluminado. O olho fique mais puxado. Vem só aqui no início. Esse foi o máximo que eu consegui esconder da minha sobrancelha. Agora, vou matificar, né? Preciso de ajuda. Aí, eu vou matificar aqui. Cadê o Victor Nogueira? Nessas horas. Migo, me salvo. Vai ficar um pouquinho minha sobrancelha aqui, no caso. Porque eu tenho que aprender a esconder melhor a sobrancelha. Então, eu vou começar com a parte do delineado. E isso é o olho do meu... Consegui. Foi o que eu consegui até agora. Tá uma merda, tá? Então, vamos pintar a parte de dentro do olho. Tá, tá indo. Meu olho ficou meio grande pro meu leão. Tá meio cartoon. Um brilhozinho no olhar. Essa daqui, ó. Porque é meio no olho. Então, tipo assim, tem que dar ilusão que esse olho não tá aqui. Essa parte aqui é bem preta, né? Não tanto. Porque eu vou fazer, tipo, uma parte meio... Tipo, isso. Tipo, um olho... Um olho rosto, sabe? Agora eu vou meio que dar uma esfumada com o marronzinho aqui. Vou começar a esfumar aqui com o marrom. Vou dar uma iluminadinha aqui, ó. Dourado. Cara, esse negócio é difícil. Você tem que ver de olho fechado. Tá indo? Acho que tá indo. Vamos lá. Tá. E agora a gente vai meio que esfumando aqui. Tá, a vida está continuando aqui. Aí agora eu vou fazer, tipo... Isso, daqui, ó. Ok. Aí é que assim. Então eu vou desenhar e vou pintando. Gente, que trem difícil de fazer. Meu Deus, malditos. Foi a hora que eu resolvi fazer isso. Agora é a parte meio que do bigodinho aqui, ó. Do meu leão. Aqui, ó. Eu vou bem assim, ó. Olha essa parte meio vermelha aqui, ó. Só porque o nariz do leão, ele vem assim e fica fino aqui. Aí ia perder um pouco a característica. Aí eu tô vindo aqui de novo consertando. Agora vamos esfumar só aqui, ó. Assim, ó. E aqui pra fora, assim, ó. Pelo primeiro leão eu achei que ficou bom. Agora a gente vai continuar esse ladinho daqui. Vou pegar e fazer o mesmo esfumado com esse tom. Rente a raiz dos cílios de baixo. Eu amei a sombra, mas eu acho que pede um delineado. Então eu vou fazer um delineado mais gateado aqui. Aí pronto. Fiz o delineado bem puxado. E agora eu vou vim com um pouquinho de delineador branco aqui. Agora eu só vou colocar os cílios pro X e volto pra finalizar esse logo. Vou fazer o contorno, batom e iluminador. Eu vou dar uma esfumadinha aqui no centro. Porque eu quero fingir que tá meio que integrado aqui. Eu vou botar até o iluminador, assim, né? Igual ele fez. Agora eu vou pegar o contorno, né? Dele, essa paletinha. O bom que tem pra todos os tons de pele. Nossa, mas eu dei uma... Eu coloquei pouquinha coisa. Vou fazer só um sombreadinho aqui, ó. Tô deixando até minha pele bem natural. Que eu acho que vai ficar legal pra foto, sabe? O iluminador, que é o que eu achei um must. Que ele é, tipo, meio areoso. E agora o batom. Porque eu não sou boa em make artística. Mas, assim, tô até impressionada. Se vocês gostaram e querem mais desafios, manda pra mim, manda pro direct. Eu amo receber, eu amo vendo vários. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.